Essa menina, gente, ela é meu orgulho, sabe? Mas aí você nota um pouquinho que a voz mudou aí, mas... Ela é um orgulho pra mim, essa menina. Foi a primeira mulher que eu treinei. Depois dela eu treinei, fiz mais duas motoristas, mas ela foi a primeira. Eu cheguei na garagem um dia e o meu encarregado me chamou e falou, Flávio, eu preciso de um favor seu. Eu falei, depende, se não for dinheiro emprestado, porque você não paga, então eu não te empresto dinheiro. Ele falou, não, não é o dinheiro emprestado. Eu falei, então tá, pode falar. Ele falou, eu preciso que você treine uma mulher. Aí eu falei pra ele, mulher, cara? Eu falei, eu não vou treinar uma mulher não, doido. Eu não vou mexer com isso não. Ele falou, não, eu preciso que você faça um favor. Eu falei, o que aconteceu com ela? Ele falou, ela reprovou no teste. Eu falei, mas se ela reprovou, você vai lá e faz o teste de novo. Ele falou, não, você não tá entendendo. Eu preciso que você treine ela. Eu falei, tá bom. Só um pouquinho, Flávio. Essa reprovada minha, gente, eu fiquei um tempo com a Tatinha, né? A Tatinha começou a me treinar. E daí, por causa do meu nervoso ali, tudo ali, eu reprovei no teste. Aí o Sabrina, o Sabrina era gestor de frota da empresa Rodo Rápido, que foi onde eu comecei. Foi a empresa que me abraçou e me deu a experiência, né? Aí daí ele foi e falou pra mim que ia arrumar alguém pra me treinar. Aí ele veio com o Flávio, entendeu? Aí muita gente fala que eu sou grosso, eu não sou grosso. O caso é que na brincadeira é uma coisa e no assunto sério é outra, né? Aí eu entrei dentro da sala, tava essa pequena lá e a Tatinha, que era a motorista que tinha treinado, ela antes. Beijo. Aí eu falei pra ele, falei... Beleza, eu vou treinar ela. Aí eu falei, suas coisas tá na onde? Ela falou, tá ali. Mas eu achei que era alguma coisa normal. A bolsa dela teve que ir em cima do... Teve que ir no bitrem do caminhão, porque não coube na gabina. A bolsa teve que ir na carroceria, porque não coube na gabina do caminhão, né? Aí levei ela. Aí pra testar a humildade dela, eu falei pra ela, falei, ó... Senta aqui perto de mim aqui que eu vou te explicar umas coisas. Na hora ela pulou do banco dela e sentou do meu lado. Aí eu fui e falei pra ela, falei, ó Viviane, o que você sabe não me interessa, o que te ensinar não me interessa, o que você aprendeu não me interessa, não é da minha conta, porque se você tivesse aprendido direito, você não teria reprovado, eu disse pra ela. Tá me entendendo? Tô. Falei, então tá bom. Então eu fui até a Altaraguai explicando pra ela tudo que se passava naquele caminhão. Tudo que se passava no volante, na responsabilidade, no dia a dia. Em todas essas coisas eu fui explicando pra ela. Chegamos em Altaraguai, trocamos a nota lá. Como o horário tava muito tarde pra seguir junto com ela, por ser a noite, dar caminhão com carga alta pra ela, tava carregado de caroço de algodão, tava meio alto, então... Ficamos em Altaraguai naquele dia. No outro dia cedinho, continuamos a viagem. Eu saí de dentro da cidade, passei o caminhão pra ela. A gente tava indo pra Itumbiara, na drefe de Itumbiara, descarregar o caroço. Chegando, passamos a cidade lá, tudinho, parei na beira de um acostamento lá e passei o caminhão pra ela. Falei, ó, você vai devagar e eu vou sentar aqui do seu lado. O que você precisar, eu vou estar aqui pra te falar. Tá bom? Tudo bem. Deixei ela seguir viagem, gente. Quando chegou na pista dupla, depois de já estar aí, no sentido Rio Verde, numa subida lá, eu notei que o caminhão foi parando devagarzinho. Rapaz, você não tá entendendo. Ela parou no meio da pista, o caminhão. Ih, rapaz. Engoliu, fez o caminhão separar no meio da pista. Eu puxei o estacionário do caminhão, perguntei pra ela o que tinha acontecido, ela falou que tava nervosa. Eu falei, gente, nervosa com o quê? Tá frio. Se você... Ó, e você vem aqui na casa dela, serve café frio, não tem pão, não tem nada, viu? É verdade. Já vou avisar, não venha. Se vir, traz tudo que vocês quiserem. Uma garrafa, com café quente, com pão, com bolacha, as coisas que aqui não tem. É que a poliana levou a me agarrar. Aham, sim. Aí, briguei com ela, xinguei ela, briguei com ela duro mesmo, fiz ela sair no acostamento, falei duro com ela mesmo. Falei, agora você sai, vai embora de novo. Fomos até Itumbiara desse jeito. Na volta, lá ela entrou comigo, coisa que ninguém fala que consegue, eu consegui pôr ela pra dentro da coisa, junto comigo. Ela entrou, pesou o caminhão, desengatou, fez todos os desengates, sozinha, entrou no tombador. Enquanto nós jantamos, ela ficou passando fome até duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Isso lá na Dreifos, né? Isso, na Dreifos de Itumbiara. Faltando que ele foi bonzinho comigo. Duas horas da manhã, eu deixei ela comer um pouquinho. Aí ela foi tomar banho de água fria lá, não queria tomar banho não, gente. Já dorme sujo, já queria dormir sujo, já ia dormir na rede lá fora. Eles vão pensar de mim, que eu não gosto de tomar banho. Aí vocês vão ver, é caçambeiro que não gosta de tomar banho não. Aí, de lá pra cá voltamos, chegamos em Rondonópolis, consegui pôr ela dentro, andar ali também junto comigo, pra ela aprender o sistema de carregamento, de entrar, encostar, pesar, essas coisas, tudo consegui pôr ela junto. No dia seguinte foi o dia do teste dela. A gente tava no sem terra lá da Rodorrapo, a Rodorrapo tinha o pátio, que era... Calçado. Calçado é feito... Pátio de terra, nós chamávamos sem terra. Asfaltado e o sem terra. Nós tínhamos sem terra lá, sentado lá. Aí o nosso encarregado chegou, que na época era o Sabrina. Falou pra mim, posso fazer o teste dela? Falei, pode fazer, você garante? Falei, garanto. Mas foi tudo ao contrário do que eu pensei, gente. A mesma coisa que tinha acontecido com o teste meu, da Tatinha, entendeu? Eu tive a mesma reação. Aí ela entrou em desespero, eu não entendi o desespero dela, ela chorava e tremia, parecia que ia acontecer alguma coisa com ela. Eu abracei ela, apertei ela, falei, calma. Falei, calma, que tudo vai dar certo. Calma. Conversei com ela um pouquinho, fiz uma oração junto com ela. Ela parou de chorar. Imediatamente nós fomos no caminhão, tinha um amigo meu fazendo café, Marcelão da Laburu, que a gente deve também isso a ele. Fizemos ele fazer um café novo pra ela. Ela deitou na rede dele, ficou uns 15, 20 minutos deitada na rede, tomei o celular dela, porque ela não larga desse bendito celular. Larga do namorado, mas não larga do celular, né? Aí tomei o celular dela. Em seguida o Sabrina chegou, pediu pra que desse uma volta com ela. Aí eu falei pra ele, falei, posso ir junto com vocês? Ele falou, pode. Eu sentei na cama, ela sentou no banco do carona e ele foi dirigindo. E a gente saiu da garagem até a BR-163 sentido Campo Grande. Mas tinha ido ver um barulho também no caminhão, né? Que tava fazendo, né? Ele me engrupiu legal, gente. Aí eu, no meio, nesse trajeto, eu conversando com o Sabrina e brincando, tirando o sarro nela. Aí passamos o Saú, saímos na BR-163, passamos o Saú, e eu pedi pro Sabrina, falei, Sabrina, você pode parar o caminhão, por favor? Ele parou o caminhão, eu falei, agora você sai daí. Por que? Eu falei, não, dá licença. Ele deu licença, eu falei, peraí, ó, peguei no braço dela aqui assim, eu tava assim, peguei, passa pra cá. Aí ela passou ali por cima do painel ali, sentou no banco, puxou o cinto, falei pro Sabrina, senta aí. Faz tudo que a gente fez do dia que a gente saiu e voltou. Ela ficou, ela ficou sete dias comigo, viajando. Aí nós fomos lá na, demos a volta no, no viaduto, lá em cima da, da LL. Na volta nós paramos em frente à Fazenda Guarita, Sabrina pegou o caminhão e eu falei pra ele, e aí Sabrina? Ele falou pra mim assim, ó Flávio, eu vou dar o caminhão pra ela, a responsabilidade é sua. Eu falei, é sempre assim, a corda sempre rebenta o lado mais fraco, né? Falei, mas beleza, você pode dar o caminhão pra ela. E a partir desse momento, gente, começou a jornada dessa pessoa. Verdade. Nós chegamos de viagem, eu levei ela dentro da minha casa, junto com a minha família, com a minha filha, com meus netos. Ela é uma pessoa de dentro da minha casa, e ainda quer enfilar a comida na minha casa, porque ele disse que vai ter frango lá, né? Eu que vou, ele cozinha a beija, você não tá entendendo. E outra coisa, gente, que eu já vou deixar bem claro, é a maior fila boia da minha caixa de cozinha, o maior prejuízo meu é ela. Eu exploro mesmo, se eu tiver a oportunidade de explorar ele cozinhar, é na hora. Então eu tenho muito orgulho dela, ela é uma pessoa de dentro da minha casa, de junto da minha família, no casamento da minha filha, Caçula, ela foi comigo, ela foi minha acompanhante no casamento da minha filha. Verdade. A gente esteve lá no casamento da minha filha, ela foi lá, se dispôs a ir lá no casamento. Detalhe, gente, ó, detalhe, eu vou contar uma coisa aqui, espero que outras pessoas não vejam. Ele namorava, ele namorava uma menina, e o convite veio da filha dele, ele não me conhecia, não me conhecia, né? É, da Caçula. Da Rainara. Da Rainine. Rainine. Hã? É Rainine, Rainara e Rayane, eu troco o nome das três. Então, da Rainine. Rainine, se você estiver ouvindo aí, viu? Estou tomando um café, ó. Café frio, viu, Rainine? Eu vou mandar esse vídeo para você. O convite veio dela, né? E eu fiquei muito honrada, muito honrada mesmo, por ela não me conhecer ainda, só a Rainara e a Rayane, que me conhecia ainda. Aí, eu fiquei honrada demais pelo convite. Deus fez tudo certinho, que nessa época eu estava em uma outra empresa. Quando veio o convite, eu achei que eu não ia conseguir ir no casamento, né? E nessa semana, eu tinha entrado na Transoeste, e daí naquela semana eu tive folga e deu certo de ir para Campo Grande no casamento. Vou pôr a foto aí também, para vocês verem. Foi uma das vezes que eu me senti mais bonita, porque eu estava com vestida toda glamurosa, cabelo aqui para cima, vestidão. Não confunda, gente. E eu fui acompanhante do Flávio no casamento da Rainine. Foi um casamento top, muito bonito, ó. Beijo para você, Rainine. Sei que você está morando em... Primavera. Primavera. Um dia que eu aparecer por lá, dou um grito. Eu tenho o número dela. Outra coisa, viu, gente? Não vai confundir lá. Tinha duas pessoas assim, mas aquela de quatro anos lá, quer dizer, de dois anos lá, era minha neta, não era ela não, viu? E ainda tem a Manu que é puxar saco minha ainda, para variar, que é neta dele. Então, eu queria deixar esse testemunho aí, esse registro. É uma pessoa que eu tenho muito orgulho, é uma pessoa que eu amo de coração. A minha família gosta muito dela, minhas filhas, meus netos. É uma pessoa de dentro da minha casa. Foi uma pessoa que eu ensinei, que eu passei a experiência minha para ela. Não passei 100% porque foram poucos dias, mas foi o suficiente para ela se tornar uma grande profissional, uma grande pessoa, uma grande motorista, que hoje ela é, ela só é pequenininha no tamanho, mas ela é uma profissional muito competente, muito querida, muito amada, por todas as pessoas aí. E uma pessoa que eu tenho muito orgulho, muito carinho, muito amor por ela. Não só eu, mas como a minha família toda. E hoje eu vim ver ela aqui, e deu certo a gente pegar e fazer isso aí. Eu queria agradecer vocês por nos ouvir, por dar um minuto da atenção de vocês, e dizer que, de ter participado um pouquinho da vida dela, né? Faz parte da minha história, né, Flávio? Fazer parte da história dela, ela conheça os filhos dela, os meninos dela, a gente tem amizade com os filhos dela, com a família dela. Ele conhece o Celso também, né? Conhece o Celso também. Ele tem pendurado ali, nas filas do Miritituba, ali quando era chãozão, né? É, eu estava ensinando o Celso a filar comida na minha cozinha também. Fazer coisa errada, porque o rapaz não tem costume, mas casou com uma pessoa, né? Está namorando uma pessoa. Olha ali, vamos ali, porque eu quero, 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 quero não, vou te apresentar uma pessoa que fez parte da minha vida, vamos comer lá na caixa dele. A apresentação foi essa, eu vou lá te apresentar uma pessoa que fez parte da minha vida, mas já levou o rapaz para o maior caminho, para afilar a boia da minha caixa, né? O Flávio está na posição errada, além de motorista, ele é um cozinheiro de mão cheia. Então, a gente vai falar assim, ó, eu não quero ser mais motorista, eu vou abrir um restaurante, porque você está até na ideia esses tempos atrás, né? Não sei por que não foi. Não parou a ideia, não, só está faltando dinheiro, mas se Deus quiser, o ano que vem vai dar certo. Gente, o Flávio cozinha bom demais, então, eu andava junto, né? Eu não ia abrir caixa, né? Aí o besta aqui, aí o besta aqui vai comentar com ela agora, que tem um frango caipira lá em casa, né? Adivinha o que ela falou, vou afilar a boia. Eu vou afilar a roupa da máquina, vou junto. Estou indo junto. Então, gente, ó, eu só tenho que agradecer, ponhar o joelho no chão e agradecer. Eu aprendi muito, você sabe que a primeira pessoa, Flávio, que assim, eu era, vamos não, vamos supor, ateu, ator, sei lá o que eu era, entendeu? Eu acredito em Deus, mas eu não tinha, toda essa fé que eu tenho hoje, eu não tinha. Então, assim, nesse tempo, depois que eu passei sem motorista, eu conheci muitas pessoas que assim, com uma fé assim, inabalável. O, 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 o Denivaldo, o Denivaldo, que é o delicado da Markelly, ele foi quem me apresentou pro Sabrino, pro Sabrino, pro Sabrino me dar oportunidade, entendeu? E não conhecia, ele ligou pra um amigo dele, que era da Rodo Rápido, esse amigo tinha saído já, pra me dar oportunidade. Ele contou a minha história, e o Sabrino falou, não, manda ela vir aqui, que eu quero conversar com ela. Lá de lá, tive a oportunidade de conhecer a Tatinha, né, que me ajudou muito também, né, que daí, por causa do nervosismo meu, igual o Flávio contou, me estrovou muito. Aí, o Sabrino colocou o Flávio na minha vida, entendeu? Então, assim, pra me ajudar também, que foi através dele também, que tudo começou, a paciência dele, o conforto dele, como ele contou, né, a presença dele ali comigo, me ajudou muito, muito mesmo, eu passar no teste, porque se eu fosse sozinha, eu creio que eu não ia, e o Flávio entrou na minha vida, pra mim, pra mim fazer eu passar, pra me ajudar, porque se ele não estivesse junto, eu não tinha passado de novo, pelo meu desespero, pelo meu nervosismo, né, eu não tinha, o Flávio é uma peça-chave, é, 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 é uma peça-chave da minha vida, entendeu? Então, assim, eu queria muito contar essa história, queria que o Flávio falasse pra vocês, porque eu já contei, mas eu, é, resumi muita coisa, né, então, o Flávio contou exatamente o que aconteceu, e eu queria muito mais, assim, por eu estar numa empresa, ele no outro, a gente nunca conseguia, e hoje, gente, deu certo, deu certo de, ele me ajudar com o sorteio, né, porque eu não queria fazer sozinha, eu tava pensando da Lô, tirar o papelzinho, mas a Lô tá pra, sorriso pra casa dos avós dela, então, hoje eu recebi o Flávio em casa, porque ele não conhecia a minha casa aqui ainda, né, verdade, que eu conquistei, que eu conquistei, pouco tempo, então, ele não conhecia a minha casa, ele conheceu, e me ajudou com o sorteio, e tá aqui contando pra vocês, tinha vários inscritos ali, tinha até uma menina também, que pediu, duas, vive, conta a sua história do início, então, tá aí, gente, a minha história, tá, é um detalhe, detalhe, gente, detalhe, eu tive que cozinhar a viagem inteira, café da manhã, almoço e janta pra ela, e mais um detalhe, gente, dois, eu comprava a carne, pra mim era pra semana, a semana, com ela, a carne só deu pra dois dias, ela come muito, esse é o detalhe, fui fazendo café, almoço e janta pra ela, e na ida e na volta, durante toda a viagem, foi verdade mesmo, a lavar a louça deu trabalho, não, a louça era minha, a louça era minha, gente, eu que lavava a louça, ele já tá emendando aí, então assim, um dia que eu puder, um dia que eu tiver oportunidade também, a Tatinha, fazer com a Tatinha um vídeo, a Tatinha hoje é casada, tem um neném, então devido ao neném, ela teve que sair da estrada, né, só o marido dela que trabalha, aí logo ela volta pra estrada, ou ela vindo pra cá, vocês vão conhecer a Tatinha também, tá, faz parte da minha, da minha história. É, agradecer o Sabrina aí, né Sabrina, se você estiver ouvindo aí, agradecer você aí, porque você foi a peça-chave, que deu oportunidade pra ela, abriu as portas, fez todo, um dia também, né, se eu tiver oportunidade também, de gravar com o Sabrina também, eu trago ele aqui, né, que o Sabrina foi, na verdade, de todas as pessoas que me encaminhou pra ele, ele foi a pessoa, a peça-chave, né, a peça-chave que me deu a oportunidade, eu tô aqui, só tô motorista hoje, eu devo muito ao Sabrina, e todas as vezes que eu falo, eu comento do Sabrina também, que ele, que se eu tô aqui hoje, né, tipo, na época, o dono da empresa não queria mulher, não queria mais, não queria mais mulher, eu fui a última que entrei, e ele falou, se você contratar mais uma mulher, vai você e a mulher pra rua, entendeu, assim, eu fui a última a ser contratada, então ele, e ele bateu de certa forma de frente, porque eu já tinha me treinado, e eu fiquei ali, Sabrina, muito obrigada também, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito a você, entendeu, e uma ótima semana de trabalho, né, pra todos, pra mim também, que vou pegar 560 quilômetros de chão de novo, né, caçambeira, a vida é difícil, não é fácil, mas se Deus quiser ir, que nem a Viviane falou, há mais um ano, e um ano e pouquinho, a gente consegue, montar o restaurante aí, e eu venho aqui, divulgar pra vocês, e eu vou lá comer na faixa também, porque eu não sou obrigada a nada, né, isso gente, porque ela me deve um churrasco, um rodízio, deu do dia que eu ensinei ela, e aí, provavelmente não vou receber, né, não, se ela for no meu restaurante, ela vai comer de graça, que ela não vai pagar, vai lavar a louça de novo, olha, ele me deu uma garrafa de vinho, tá, você não pagou meu vinho, ó, tá vendo aí, aqui ó, ó, aqui ó, as roupas dele, tá aqui gente, desde quando eu trabalhava no Pará, você viu como é que é, né, vai comer, vai comer francaipira lá em casa, ainda tem que pagar ela ainda, pra ela ir lá comer, tá vendo, lógico, você toma vinho, o Flávio não toma nada, faça dessas amizades, viu gente, essas amizades dá prejuízo, Celso, assiste esse vídeo aí, Celso, você vai ver uma compra de juízo, é bruto, tá em tempo, eu vou, ele já sabe, ele já sabe, a conversa é bruta, gente, aí nós vamos fechar o vídeo aqui, daí eu vou lá pra casa do Flávio, já com ele, vou descer pra lá, vou lá almoçar com ele, com as meninas dele, vou dar um cheiro na Manu, obrigado Flávio, por fazer parte da minha história, por ser essa profissional, que eu sou, e muito, não é você também, beleza? De nada, precisando, tamo aí, beijo, dá tchau pros meus corujos, beijo a todos, beijo, 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 beijo,